Oi, gurias! Tudo bem? Eu sou a Tami e vou gravar pra vocês mais um episódio do Noiva em Construção. Porque é isso que a gente é, né? Todo mundo que é pedido em noivado, em casamento, né? Todas as noivinhas que estão noivas e vão para o casamento, a gente é noiva em construção. Eu nunca casei, então estou aqui aprendendo com vocês. Aceito todos os tipos de dicas que vocês tiverem pra me dar, então desde já escreve nos comentários qualquer dica que tenha a ver com os assuntos que a gente vai conversar aqui no vídeo. E no mais, gente, trouxe algumas perguntas que vocês sempre me mandam lá no Instagram, inclusive algumas eu já respondi na direct. E eu pensei, poxa, por que não transformar essas perguntas em vídeos? Vai ter sim o quadro de diário da noiva aqui no canal, mas acho que só a partir do ano que vem, quando a gente começar realmente a organizar mais coisas pro nosso casamento. Por enquanto a gente tá organizando mais a parte off, assim. Não tem muito o que mostrar por enquanto, porque estamos fechando alguns contratos também online, então não tem muito o que mostrar. Eu prefiro mostrar pra vocês quando formos até os fornecedores, fizermos reunião e tudo isso. Aí eu vou gravar pra vocês muitos diários da noiva. Por enquanto, a gente fica com o Noiva em Construção, que é o quadro um pouquinho diferente, onde a gente conversa sobre casamento em si, não sobre exatamente o meu casamento. E também é um quadro bacana, porque eu posso ajudar vocês que estão noivinhas aí prestes a se casar. Eu selecionei aqui algumas perguntas, como eu falei, que vocês deixaram pra mim lá no Instagram, e eu vou responder com vocês, falar a minha opinião. E esse vídeo, exclusivamente, vai ser sobre o meu casamento, porque eu achei que ia ficar um pouco estranho fazer ele como um diário da noiva, já. Então eu decidi fazer ele como um noivo em construção mesmo, pra gente deixar aí como uma colheradinha, assim, uma colher de chá pra vocês, de como vai ser o nosso casamento. Aí, futuramente, como eu falei, eu continuo com o Noivo em Construção. Agora chega de papo e vamos pras perguntas, porque eu anotei várias aqui. É, a primeira perguntinha. Já faz tempo que vocês decidiram a data? Sim, gente, já faz tempo. A gente decidiu a data em 2018, para casarmos em 2020. O Bruno me pediu em noivado, em casamento, no começo de 2018, em fevereiro de 2018. Então, logo depois, a gente já escolheu a data do nosso casamento, mas desde 2018, sabíamos que a gente não queria casar logo. Por isso que a gente não casou nem em 2018, nem em 2029, e deixamos a data para 2020. Porque, não sei se vocês sabem, mas eu vou deixar a nossa história aqui embaixo, num link da descrição. E o Bruno me pediu em casamento, com cinco meses de namoro. Então foi super rápido, assim, eu nem esperava, foi maravilhoso. Mas a gente decidiu que, como a gente noivou muito rápido, a gente ia ficar um tempo noivos e depois casar. Então a gente deu aí esses dois anos e meio, mais ou menos, entre uma coisa e outra. Você vai ter assessora? Sim, gente, eu vou ter assessora. Eu acho que é impossível eu conseguir organizar um casamento à distância. Se vocês também não sabem, eu moro com o Bruno. Sim, nós já moramos juntos há bastante tempo. E a gente mora aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Mas a minha família toda é de Videira, Santa Catarina. E a família toda do Bruno é de São Paulo, capital. E aí, como a minha família é muito maior do que a família dele, a gente vai fazer o casamento lá na minha cidade, lá em Videira mesmo. E aí, como a família dele é menor, é mais fácil da gente fazer o deslocamento, viagens e tudo. Porque a gente até pensou em casar aqui no Espírito Santo, mas aí ia ter que deslocar todo mundo. Ia ser muito pior. Então, decidimos casar em Videira. E eu preciso de uma assessora justamente pra me auxiliar, me ajudar. Principalmente por essa questão da distância. Tem muitos fornecedores lá de Videira que precisam fazer reunião, precisam acertar algumas coisas e eu não estou lá com tanta frequência. Como vai ser o estilo do casamento de vocês? Romântico, rústico ou ar livre? Gente, eu sempre achei lindo casar ao ar livre. Tanto na praia, quanto no campo, quanto num jardim. Só que eu acho que eu não teria estrutura psicológica pra isso. É sério. Então, a gente vai casar na igreja mesmo. Não vai ser ao ar livre. E tem algumas coisas do nosso casamento, é muito louco. Porque assim, eu sou bem clássica pra algumas coisas. Então, tem algumas coisas que, tipo assim, tem em todo casamento que eu quero que tenha no meu também, claro. Por exemplo, sei lá, vestido da noiva branco. Tem noivas que podem querer casar de outra cor. Eu já sou extremamente clássica. É óbvio que eu vou casar de branco, por exemplo. Entende? Mas tem outras coisas que eu vou querer que seja totalmente diferente, assim, do que eu já vi em outros casamentos. Então, tem algumas coisas que eu sou bem clássica e eu vou querer fazer igual. E tem outras coisas que eu vou tentar fugir um pouco do óbvio. Não sei se deu pra vocês entenderem alguma coisa do que eu falei em relação a isso. Mas assim, o nosso casamento, então, ele não vai ser ao ar livre. Ele vai ser na igreja. E aí, depois, a gente vai para um salão, né? Onde vai ser feita a recepção e também o baile, a festa, né? Então, a gente terá esses dois momentos. Da cerimônia e depois do jantar e da festa. E assim, eu sou bem clássica, gente. Não esperem muito que eu case num lugar cheio de samambaias. Porque definitivamente não vai ser. E... só que a gente ainda não tem muitos detalhes definidos. Por isso que eu não consigo passar, assim, com tanta precisão pra vocês. Porque tem muita coisa que a gente ainda não decidiu. Tami, quanto à lista de convidados, só aumenta? Gente, muito pelo contrário. Só diminui. É sério. Porque assim, quando eu saí de Videira, começo do ano passado, que eu vim morar pra Vila Velha, eu conhecia muita gente, eu tinha contato com muita gente, eu queria convidar todo mundo, eu queria fazer um casamento pra 400 pessoas. A louca! E aí, eu vim embora. E aí, eu percebi que talvez, tipo assim, pessoas que eu considerava que talvez fossem importantes, no fundo, não eram tanto. Ou eu perdi, realmente, contato com muitas pessoas por ter vindo embora. E que antes, essas pessoas, elas não eram necessariamente minhas amigas. Elas eram, tipo assim, mais colegas. E a gente acabava tendo convivência, porque frequentava os mesmos lugares. Então, não. Muito pelo contrário. A nossa lista, ela só tem diminuído. Porque assim, a gente tá... Não vai convidar ninguém por obrigação no nosso casamento, sabe? A gente vai convidar, realmente, família e amigos. Não vai ter ninguém que vai tá lá por obrigação. Todo mundo que for convidado é porque a gente convidou de coração pra estar lá junto com a gente mesmo. Então, até não estamos muito preocupados com a lista, porque ela vem diminuindo. Tami, vai ser um casamento para muitas pessoas ou um casamento mais intimista? Gente, como eu falei pra vocês, eu saí de videira o ano passado querendo fazer um casamento pra 400 pessoas. Porque eu tinha muitos convidados. Mentira, eu não digo 400, mas eu digo muitos, muitos mesmo. E eu queria convidar, tipo, até aquela pessoa que eu não falava fazia 3 anos, assim, sabe? E aí, tipo, como eu falei, eu vim embora e comecei a perceber algumas coisas. E hoje a gente decidiu que o nosso casamento vai ser intimista. Vai ser um casamento, assim, pra poucas pessoas, realmente. É que poucas pessoas, vírgula. Porque só a minha família, e é, tipo, família mesmo, assim, pais, tios e primos. Não tem tio do tio, primo do primo, entende? É, tipo, primeiro grau mesmo. Já dá mais de 40 pessoas. Tipo, só a minha família. Fora os meus amigos e a parte toda do Bruno. Mas a gente tava, tipo assim, na média de convidar uns 140 convidados, a gente já tá na média de uns 100 convidados, mais ou menos. Então, claro, a gente pode conhecer pessoas até a data do casamento, né? Que vai ser ano que vem. E, em cima disso, convidarmos as pessoas também. A gente pode se aproximar muito de algumas pessoas. E também não vai ter problema se a gente tiver que convidar alguém a mais e tal. Mas, como eu falei pra vocês, a gente decidiu fazer um casamento muito intimista. Só com a família mesmo. E com os amigos mais próximos. Tami, vocês estão conseguindo fazer as coisas dentro do orçamento estipulado? Gente, esse era uma super questão minha e do Bruno. Porque quando a gente pensou, amor, vamos casar? Vamos. Aí, a gente fez a primeira reunião com a cerimonialista. E aí, quando a gente fez a reunião com a cerimonialista, a gente começou a perceber que a gente queria coisas que estavam encarecendo muito o nosso orçamento. Então, tipo assim, a gente começou a planejar um casamento pensando em gastar X. Colocando todos os nossos sonhos e desejos, a gente tava gastando Y. E esse Y era o dobro do X. Não era tipo um pouquinho a mais. Era tipo o dobro do valor. Dava pra fazer dois casamentos com tudo que a gente queria colocar. E a gente falou, não, peraí. A gente não tem só isso pra fazer na vida. A gente tem o casamento, sim. Mas a gente não pensa só em casar. A gente pensa em viajar. A gente pensa em fazer coisas aqui em casa. O Bruno ama decorar a casa. Fazer obra. Fazer quebração. Isso e aquilo. Não que a gente vá quebrar a casa. Mas, tipo assim... Ah, ele gosta de inventar coisa. De pintar. De colocar papel de parede. De quadros. E plantas. E tudo. E eu sempre podando. Não, amor. Não vamos gastar dinheiro porque a gente tem que casar. Não vamos gastar dinheiro porque a gente tem que casar. E aí, isso tava ficando um pouco chato até pra gente, sabe? Ao invés de ser algo leve. Gostoso. De planejar o casamento. Tava ficando um tipo assim... Poxa vida, eu não posso mais fazer nada porque eu vou casar. Que saco. E aí, a gente falou, não. Então, a gente não vai gastar essa quantia Y, que era, tipo, absurda. Muito, muito caro. E a gente falou, como a gente não tá pensando só em casar. A gente quer viajar também. Não só pra Lua de Mel, mas a gente quer viajar pra outros lugares depois do casamento também. A gente quer fazer as coisas aqui em casa. Quer comprar móveis. Quer fazer parte de decoração. E gasta dinheiro, né? A gente sabe disso. Então, a gente falou, vamos fazer um casamento, assim, mais tranquilo. Mais simples. Mais a nossa cara. Mais com... Mais intimista, assim, né? Realmente com as pessoas mais próximas. Pra que a gente consiga se manter dentro daquele orçamento X. E a gente consiga também realizar as nossas outras coisas. Os nossos outros desejos. Então, a gente colocou um orçamento. E a gente vai ter que dar um jeito de ficar dentro desse orçamento. Vai ter dama de honra? E serão quantos padrinhos? Sim, gente. Eu terei damas de honra. E eu ainda não sei exatamente quantas. Eu acho que três ou quatro. Damas de honra, gente, são as amigas que não serão madrinhas. Então, assim, são amigas muito especiais que eu vou convidar pra ser minhas damas de honra. Mas eu ainda não decidi, assim, exatamente. Na verdade, iam ser cinco. Aí, mudei os padrinhos e as madrinhas. Aí, agora serão quatro damas de honra. E eu acredito que vou continuar nesse número mesmo. E de padrinhos serão... Dezesseis. É, quatro casais de cada lado. Que dá oito pessoas de cada lado. Dezesseis ao todo. Entendeu? Então, serão oito casais de padrinhos. A princípio. Por enquanto. Se a gente não mudar de ideia, vai ser isso. Acredito que continue sendo até o final desse casamento. Tami, alguém já foi oficialmente convidado? Não. Porque a gente não fez nenhum tipo de convite. A gente nem fez a arte do convite. A gente não fez nada. Então, não temos ainda ninguém convidado. Tipo assim, a gente só falou a data pra algumas pessoas. E falei, gente, reserva essa data aí que vai ser nessa data o nosso casamento. Mas, tipo assim, nada de oficialmente convidado, não. Tami, vai ser um casamento de amanhecer na balada? Gente, eu espero que sim. Mas eu não tô muito preocupada com isso, assim. Tipo, eu quero, claro, que seja uma super festa. Uma festa super animada. Uma festa que a gente se divirta até raiar do dia, se puder. Mas, eu não tô, assim, tão pensando nisso. Eu acho que eu penso mais na parte da cerimônia. Que eu quero que seja mais especial a parte da cerimônia. Do que a parte, assim, da festa em si. Gente, eu tô chutando a câmera aqui. Foi mal, tá? Mas eu quero que seja, assim, muito mais especial e emocionante a parte da cerimônia. A parte do sim. A parte de todo mundo lá, olhando pra nós. Nós casando e tal. Do que a parte da festa, da balada e tal. Que a gente dance e aproveite e se divirta ao máximo. Mas não estou pensando tanto, tanto, assim. Claro que quero que tenha festa. Não vou abrir mão da festa, não. O Bruno, ele faz mais questão da cerimônia. E eu faço mais questão da festa. Mas no sentido de ter a cerimônia e ter a festa também. Porque pelo Bruno, se não tivesse a festa, tudo bem. E por mim, não. Pra mim, tem que ter a festa. Mas também, tipo assim, não me importo que seja de um estilo, tipo, mais simples e tal. Enfim, não sei se dá pra entender. Mas talvez no dia do casamento vocês entendam. E se você pudesse escolher só uma coisa, Tami? O que seria? Gente, se eu pudesse escolher uma coisa pro casamento. Uma. E se o resto, os outros escolhessem pra mim. Tipo assim, Tami, você pode escolher ou o vestido, ou a foto. Ou como vai ser a tua cerimônia. Ou a decoração, ou a comida. Ou quem vai tocar na festa e tal e tal. Não, gente. Se tem uma coisa que eu pudesse escolher, pra mim seria o fotógrafo. É sério. Pra mim, assim, as fotos é a parte mais importante. Porque é o que fica. Então, isso também foi o que eu tava falando com o Bruno. Em relação aos gastos. Eu falei, amor, a gente vai gastar uma grana. Pra, tipo assim, passar em um dia. Tipo, pra acabar em um dia. Entende? É muito rápido, assim. O casamento é algo que, tipo, tu piscou, passou. E aí, é mais um dos motivos que a gente colocou o pé no freio e falou, não, realmente não vale a pena a gente gastar esse dinheirama toda. Vamos fazer algo mais simples, mais intimista. Pra que a gente possa fazer também outras coisas e consiga casar e tudo que a gente tem vontade. Então, se eu pudesse escolher só uma coisa, seria o fotógrafo. Que sim, já temos escolhidos o fotógrafo. Mas eu vou contar isso pra vocês um pouco mais pra frente. Ou talvez aí nos vlogs da vida vocês assistam também. Mas a gente já escolheu o fotógrafo e é alguém que, tipo assim, eu não abro mão de jeito nenhum. E é o que fica, na verdade, sabe? Tudo se vai. A comida se vai, o vestido se vai, a cerimônia se vai. Tudo se vai. O que fica são as fotos, gente. Então, pra mim, é a parte que tem que ser melhor investida. É a parte que tem que ser feita com mais emoção, com mais dedicação. Porque é o que vai ficar do casamento. Gente, essas são algumas perguntas que eu trouxe pra vocês. Se vocês têm outras dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um segundo vídeo respondendo também. Mais dúvidas e curiosidades aí do meu casamento. E tem algumas coisas, claro, que eu ainda não vou falar pra vocês. Como a data do casamento, porque as pessoas nem foram convidadas ainda. Cor de vestido de madrinha, também não vou falar. Porque nem as madrinhas sabem. Quem são os convidados? Porque muitos convidados nem sabem que serão convidados ou que não serão convidados, entende? Então, assim, essas coisas mais específicas eu vou acabar não falando, assim. Justamente porque tá muito no início, gente, ainda faltava um pouco de tempo pro casamento, né? Mas não tem ninguém convidado. E quem assistir esse vídeo vai acabar sendo surpreendido por alguma notícia. Se eu não falar, por exemplo, pra pessoa e falar aqui no vídeo, né? Enfim. É isso, meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Então, por favor, me ajude a fazer esse canal crescer. E manda esse vídeo, ou tem outro também de noiva em construção, manda aí pra sua amiga, pra sua prima, pra sua vizinha que vai casar, que é a noivinha. Manda aí que eu quero fazer vídeos assim com mais frequências pra vocês. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. E aí